Eu tiro onda no Brasil inteiro e tenho várias cartas aqui no Rio de Janeiro Ontem eu parti bolado, 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 sei que fui muito gostoso Gostoso, 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 a mina ligou falando, falando, falando Vou querer fazer de novo A mão já está naquilo, aquilo já está na mão Vou ouvir ela falando, falando, falando Ai meu Deus que cara bom, ai meu Deus como ele é bom Eu tiro onda no Brasil inteiro Ontem eu parti bolado, 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 sei que fui muito gostoso, gostoso, gostoso A mina ligou falando, falando, falando Vou querer fazer de novo A mão já está naquilo, aquilo já está na mão Vou ouvir ela falando, falando, falando Ai meu Deus que cara bom, ai meu Deus como ele é bom Eu tiro onda no Brasil inteiro e tenho várias cartas aqui no Rio de Janeiro Ontem eu parti bolado, 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 sei que fui muito gostoso, gostoso, gostoso A mina ligou falando, falando, falando Vou querer fazer de novo A mão já está naquilo, aquilo já está na mão Vou ouvir ela falando, falando, falando Ai meu Deus que cara bom, ai meu Deus como ele é bom Eu tiro onda no Brasil inteiro Ai meu Deus que cara bom Eu tiro onda no Brasil 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 Eu tiro onda no Brasil